Nós precisamos mudar os hábitos, né? Antigamente, nós queríamos só comprar em loja física. Hoje, não mais. Hoje, você vai comprar em loja virtual pra você ganhar mais pontos, né? Olha que legal pra vocês verem. Antigamente, o que eu fazia? Eu, vamos falar aí há 10 anos atrás, eu ia na loja de uma gás da Luísa, eu olhava o preço dessa geladeira, essa televisão, e comprava lá, no carnê ou no cartão de crédito. Hoje, como que você faz? Hoje, eu vou na loja da Fast Shop, no Magazine Luiza, Casa Bahia, olho o produto que eu quero, vejo na mão se realmente aquilo ali que eu quero, vou no site, pesquiso o produto, vejo quem me dá mais milhas, compro, e não vou mais em loja. Olha a mudança que nós tivemos de posição. Eu comprei recentemente um notebook. e ganhei 50 mil milhas nesse notebook. Eu dobro 100 mil milhas. 100 mil milhas eu vou pra onde? Pra Paris, de graça. Olha que legal. Eu comprei um produto e ganhei uma viagem pra Paris. Comprei um celular e ganhei uma viagem pra Espanha, pra Paris, pra Lisboa, pra Frankfurt, pra Fort Laundry Vale. Então, assim, a gente mudou a nossa forma de pensar, de agir e de comprar. A mesma coisa na nossa carteira. A nossa carteira, hoje, ela tá recheada de cartões coloridos. O que eles querem que você tenha é realmente vários cartões coloridos. Principalmente, aqueles encostos, que falam pra você ter 10, 30 cartões na carteira, quanto mais cartão você tiver, é melhor. Quanto mais cartões você tiver, é melhor. Quanto mais crédito você tiver, é melhor. Lógico. Pra você comprar o produto dele. Que, na prática, você ter muito é o pior de tudo. E olha pra você que legal, que eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque foi eu que mudei a cabeça dele. Você vê, eu consegui mudar a cabeça de um advogado renomado. Esse advogado renomado, ele veio pro canal, ele achava que isso aqui era maravilhoso. Ele tinha esse cartão. O Clóvis nunca passou dificuldade. Ele tinha esse cartão aqui, ele usava a sala VIP todos que ele ia. Todas que tinham acesso a isso daqui. Ana Lounge lá em Lisboa. Aí, quando ele conheceu o canal, hoje o Clóvis tem o do BRB, OAB, Black. Hoje o Clóvis tem o Ducks, Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key ilimitado. Ele leva quem ele quiser na sala VIP. Mas o Clóvis antes, ele tinha só o cartão do Mastercard Black do Cicred. E tinha também um cartão azul Platinum. Ele amava aquele cartão azul Platinum, eu conheci ele. E no dia que eu conheci ele, o Itaú mandou um SMS aumentando o limite dele do Platinum. passaram-se alguns meses, veio o Visa Infint Azul. Aí o Clóvis foi, criou o cartão azul Infint, Mastercard Black do OAB, América Express de Platinum Car, aprovado ontem de ontem no The One. Óbvio, você vê como que ele mudou nesses quatro anos e meio, como que houve uma mudança significativa. e ele aproveita mais hoje os benefícios que ele tem. Isso, eu vou pra vocês, é importante você saber, porque às vezes você está usando um cartão de crédito que você acha que ele é bom e na verdade não é bom nada. Ele falta muito pra ser bom. Mas quando você aplica o seu conhecimento pra conseguir o cartão bom, você vai percebendo que realmente demorou demais. Hoje, pra você ter ideia, o Thiago do Safra, o Thiago Marlon, ele tem aquele cartão do Uniclass, aquele Black do Uniclass. Ponto 1.8 e o Thiago tem o Safra Visa Infinity. Aí ele me mostrou, eu falei, Thiago, você tem dois cartões horrorosos. primeiro Uniclass Black não vale nada. Esse do Safra Visa Infinity só é bonito, que prestar mesmo não presta. Presta pra você estar entrando na Saúde Star Alliance. Você está lá no grupo do Star Alliance com esse cartão você entra, com o cartão da Saúde do Safra. E aí o Thiago falou, mas qual cartão que você me recomenda? Fala, cara, você não tem um bom, o seu salário não é aquele salário nossa, que maravilha. você é um trabalhador que tem um salário mediano. Se você ganha R$ 7 mil, por exemplo, você não pode ter um cartão do Uniclass. Você não pode ter um cartão do Safra. Você tem que buscar aquilo que te proporciona benefícios. Pô, você gasta R$ 4 mil por mês. R$ 4 mil por mês? Você pega o Tudo Azul. Tudo Azul. Você teria uma passagem aérea grátis todo ano, você e sua esposa. sala VIP, só de mudar e poder usufruir de uma sala VIP de graça e ele ter uma passagem aérea grátis e ganhar pontos e trocar por passagem aérea, ele já mudou o formato de pensar. E aí, hoje, ele pediu o cartão. O Azul, o Platinum, que o Infint foi reprovado. Aí, ele pediu o Platinum. Hoje, eu acho que vai ser aprovado porque até agora não reprovou ele. Então, eu acho que ele vai ser aprovado. Ele pegou pelo nosso link. Já, já eu mostro para vocês o link. Então, é isso que vocês têm que buscar. E não custa nada você fazer isso. Ah, Leandro, mas é difícil. Não, não é difícil. O difícil é você não tentar mudar. quantas e quantas vezes eu falei aqui nessa live que você pode, não precisa fazer uma viagem para Paris igual o Jalen fez. Você não precisa fazer isso. Mas, olha que legal isso que eu mostrei para você aqui agora. Dá uma olhadinha nisso daqui, olha. Olha isso daqui para você ver. olha isso aqui, olha que legal. Olha isso daqui. Olha que legal essa oportunidade se você pudesse ir e viajar de executiva para Nova York, ida e volta, que daria 124 mais 113 mil. 124 mais 113 mil. Olha isso. se você pudesse usufruir esse benefício, logicamente que vale a pena. Logicamente que vale a pena. Se você pudesse fazer essa mudança, conhecer, pelo menos ter uma possibilidade de poder viajar de executiva, não é gostoso você falar Leandro, cara, desculpa, eu realmente cometi todos os erros, mas hoje eu aprendi e eu vou usufruir. Porque olha que legal, deixa eu falar para vocês aqui. Quando você vai em uma agência de viagens, você vai pagar isso daqui. Eu vou mostrar para vocês ao vivo. Vou mostrar para vocês que é ao vivo. Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Vou. prestem atenção. Olha isso daqui, GRU para Nova York. Uma viagem para Nova York 1922 e para voltar, você pode voltar também por 1.922. Você gastaria aí total vamos falar 2,2,4 mil reais de econômica. De econômica. Agora, olha isso daqui. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui o preço da executiva. por mais 208 reais 2.000 você vai de econômica e com 208 reais a mais você vai de executiva. Só que aqui eu estou usando o esquema dos pontos. Olha lá. Você vai lá no Santander Esfera. Olha que interessante. Quando você tem o conhecimento você aprende a fazer isso fica gostoso você trabalhar isso. Olha que legal. Você vai lá no Santander Esfera compra 113 mil milhas compra 113 mil milhas você vai lá e faz o que? 35 reais vezes 113 mil milhas daria 3.955. Você vai ganhar você vai jogar para azul e vai ganhar 90% de bônus. Você vai pegar uma passagem ida e volta de executiva por 4 mil reais. e aí . год . . . A CIDADE NO BRASIL